Meu nome é José Aldo Júnior, agora eu sou pra Tora Five. A primeira entrevista tá aqui, estamos falando sobre a luta, graças a Deus consegui fazer a estratégia, pau no especifico, consegui terminar ele, ninguém tinha terminado esse cara, já tocando o campeão melhor do mundo e o melhor do mundo ganhando ele com decisão, entendeu? Ninguém terminava ele, consegui terminar ele hoje aí, orgulho de ser brasileiro, gente, muito obrigado. Cara, como é que foi essa emoção de lutar no Brasil uma noite perfeita pro Brasil aí? Cara, quando acabou a luta eu achei, eu tava sonhando, eu tava sonhando, eu não sabia o que falar, eu não sabia o que fazer, eu não sabia, eu olhei pra aqui na bancada e vi meu pai dando pulos lá, vamos lá, o Bunch tá chamando, o Bunch, ele manda no UFC, depois a gente fala, Dudan, já tá com o time. Mais um alô pra galera aí pra terminar a chave. Galera do Postado Vale Tudo, muito obrigado por me acompanhar, as meninas do meu fã clube, Twitter, o cara, muito obrigado por me acompanhar, obrigado pela força, Cleito, sempre me dando a maior moral, Postado Vale Tudo.